Amores, mais uma abertura da caixa da Odorata, tá? Da campanha 19, tá? É dessa revista aqui, tá? Ó, campanha 19. Vamos lá, essa aqui é uma notinha que veio, tá? Vamos abrir ela aqui agora. Tô improvisando aqui no chão, gente, porque tá horrível. Vamos lá. Veio esse plásticozinho bolha. Aqui dentro, vamos lá ver. Foi o boleto, tá bom? Deixa eu ver aqui a data. Foi o boleto. Veio duas caixas de goiaba e jaborandi. Deixa eu abrir pra vocês verem, tá? Ó. Deixa eu dar uma aberturinha aqui pra vocês verem como é dentro. Porque eu tô conhecendo a marca junto assim. Faz pouco tempo, esse é o meu terceiro pedido, tá? Ó. Esse aqui não veio num plásticozinho, normalmente ela vem. Essa de goiaba e jaborandi é muito gostoso, tá? Pedi duas. Veio aqui esse negocinho, esse papelzinho falando do Superclass. Veio uma revista da campanha 2. Ó. 2 de 2021. Lindos esmaltes. Veio aqui da campanha 1, tá? E veio também, deixa eu abrir pra gente ver, né? Aqui da campanha 1. Ó. Vou folhear pra vocês ela. Essa daqui é a revista da consultora, tá? Ó. Odorata Connect. E aqui um papelzinho. Vamos lá. Aí aqui veio... Dois hidratantes de cajá e androba. E androba. Gente, é um cheiro só de abrir, ó. Um. Dois, tá? Veio também dois hidratantes de goiaba e jaborandi. Tá? Ó. Um. Dois. Eu tiro da bolsinha, gente. É muito bom vir na bolsinha. Mas eu tiro porque ele não consegue ficar em pé por conta desse fundinho aqui, tá vendo? Tá chegando outra caixa aí, tá, gente? Da campanha 1. Já fiz pedido. Ó. Esse daqui é de cajá e androba. Vamos ver, né? Vamos ver o cheirinho. Ó. Gente, é muito cheiroso. Aí eu comprei pra montar um kitzinho assim, ó. Tá vendo? O hidratante e a caixa de sabonete. Aí eu pedi duas. De cajá e androba. E pedi quatro de açaí, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Todos pronta entrega. Esse produto... Esses produtos aqui todos são pronta entrega, tá? Todos. Pronto, gente. Só foi isso, tá? Eu vou gravar pra vocês a revista e venham falar mais sobre a marca, mostrando mais alguns produtos, tá? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.